Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Maurício aqui, hoje estamos aqui para mais uma partida de Free Fire, juntamente com o Thales, que é meu amigo aqui, e a gente vai tentar ganhar essa partida. Se você acredita na gente, já deixa o like agora mesmo, se inscreve aqui no canal do Maurício Moura, muito prazer, eu sou o Maurício, se é a primeira vez que está passando aqui, se inscreve, clica no sininho, e deixa nos comentários aí, eu acredito, se você acredita que eu e o Thales temos alguma chance de ganhar essa partida. A gente vai tentar ganhar pra vocês, é só importante você deixar o seu like, se inscrever no canal, que vai estar me ajudando pra caramba e não te custa nada, beleza? Eu e o Thales estamos aqui, já estou de colete 2, nossa, muito bom, uma pistolinha muito, muito zica, que é muito ruim na real, mas vamos pegar aqui a pistolinha, né, se é o que tem, é o que tem pra hoje. Peguei aqui uma outra MP5, peguei uma CAR, tá tranquilo, tá suave aqui, agora eu mato geral, tá ligado? Mentira, buguei aqui na janela. Galera, eita Thales, tem player aqui, nossa, nossa, véi, de verdade, de verdade, eu não tô zoando, eu vou matar ele. Eu sei, eu escutei o tiro. Deixa que eu mato, Thales. Tá, vou matar. E o que você quer atirar em mim? Você quer atirar em mim, maluco? Ele deve ser parceiro. Tem, tem. Eu quero essa espada, Thales. Ô, Maurício. Oi. Oi, oi, oi. Vou te matar. Por quê? Estão atirando? Estão atirando? Eu sei, eu tava gastando só a munição do lance aqui danada. Ah, tá, beleza. Pra ninguém usar, pra ninguém usar, pra ir matar mais. Tá lá o player, ó. Não vi. Eita, Maurício, se esconde. Vou matar, vou matar. Acabou minhas balas. Se esconde, Maurício. Acabou minhas balas. Eu vou matar, Thales. Se esconde, se esconde. Eu vou matar, Thales. Deixa que eu mato. Eu não acredito que tu roubou minha kill, Thales. Eu não acredito que tu roubou... Tem mais, tem mais, tem mais. Tu roubou minha kill, Thales. Tem mais, tem mais, Maurício. Tu roubou minha kill. Eu tô muito triste, Thales. Oi, irmão. Aqui tem um cara, ó, Maurício. Tô recarregando minha Scar. Tá tretando contigo? Matou ele, é bote. Matou? Matei. Nossa, essa Scar dá muito tiro aleatório, pessoal. Vocês viram? Ela começou a atirar aleatoriamente pra tudo que era lado. Foi muito sinistro, mas foi bom. Eita, eu vou matar agora esse aqui. Tá. Se eu não matar primeiro. Eu não tô vendo ele. Eu também não. Ah, já vi. Toma, mas cabeçando. Essa arma aqui, ela varia muito tiro pros lados. Eu já matei dois, Thales. Acho que você matou dois também, né? Sim. Acho que a gente consegue ganhar essa partida, pessoal. Se você acha que a gente consegue ganhar essa partida, deixa aí nos comentários. Eu acho ainda tem... Munição AR aqui. 21 vivos, eu preciso de munição AR. É dentro dessa casa aqui? Tá cheio. Das duas casas tem um pouco. Vamos que vamos, matando os nubes por aí. Eu e o Thales, vamos ganhar isso daqui. Fiz uma rima meio ruim, mas fiz agora mesmo. Vamos que vamos, Thales. Tá correndo. Tem uma... Uma... Meu Deus do céu, um capacete doido. Eu ia dizer, tu tá meio gago hoje. Tá meio gago? Tá brincando comigo? Não, eu tô... Eu gaguejei mesmo. Achei que você tava zoando comigo, tá? Eu tô brincando de gago com o meu amigo. Eu sei que eu vou correr pra lá. Vamos pra lá, rapidão. Que fecha em 53 segundos. Fechou muito longe. E a gente tem que matar os nubes. Matando os nubes. Eu e o Thales somos dois nubes. A gente também é dois nubes. Mas, pessoal, não precisa saber disso, Thales, que a gente é nubes. Por que que ela para de correr quando eu dou uma panelada? Desnecessário, velho. Porque quando... Olha, quando tu bate, ele para de correr. Pois é, mas não precisa... Olha o player lá embaixo, Thales. Em 195. Em 195. Dei dano nele. Deitei. Boa. Ai, Nil. Pode perder. Matei. Matei, matei. Ah. Eu matei. Eu matei o parceiro dele. Tá, eu vi, eu vi. Sem problema. Eu matei três. E o Thales matou três também. Eu preciso de colete três. Eu já tenho, já. Eu não peguei o colete. Tem coronha três aqui, tu quer? Eu não peguei o colete do cara. Ela é melhor do que... Oi? Ela é melhor do que a coronha dois. Aqui tem coronha três, ó. Bur... Perfeito. Ela é melhor do que a coronha dois. Ó o gás, ó o gás, ó o gás. Ó o gás. Pegamos na safe já. Eu não. Tu tá mudando? Sim, eu não... Que gás, Maurício? Eu não corri. O que tu tá fazendo? Eu tava trocando lá as coronhas. Mas não tem problema. Eu acho que tem planha daqui. Minha mochila tava bem cheia. Daí eu não podia... Não podia pegar a coronha. Daí eu fiquei dropando. Eita, deu uma bugadinha aqui. Eu vou aqui pegar o cogumelo, Thales. Pra ficar... Quero aqui na frente. Quero aqui na frente. Tô chegando. Aonde? Pegando nele. Tá aqui na frente. Nossa, minha arma nem tem alcance lá, Thales. O meu tá pegando tudo na panela. Se ele parar, vai tomar uma bala na cabeça. Dei 18 de dano, Thales. Foi que eu consegui... Mataram ele. Mataram o nosso aqui. São os vacilões. Vamos pra cima deles e matar eles. Olha o cara correndo. O cara tá correndo ali. Lá em cima. Lá em cima onde? Vacilão. Lá em cima no... No 120. Tá. Eu não tenho sniper pra tirar nele. Ô, Thales. Nós temos que ir pra safe. Tô bem, meu. Eu vi agora. Corre pra safe. Corre pra safe, Thales. Marginal. Tô lagado. Tô lagado. Tô lagado. Tô lagado. Deu, deslagou. Mas é que eu tô meio lagado, mano. Não tem problema. Se tu morrer, a gente perde. Não, a gente não vai perder essa. É eu e tu e mais dois, Thales. Tem colete 3 aqui. Tá. E achei a grosa. Tá, agora tu não pode perder, Thales. Mas tu acha que a grosa vai me dar poderes? Não, tu não pode perder. Só isso tu não pode fazer. Interessa. Não me interesse. Vamos. Tem que cuidar com as moitinhas, cara. Vamos ganhar essa play aqui. Porque tá bonito. Cada um matou 3. O cara papou nossa kill. Eu buguei, Thales. Thales. Desbuguei. Eu tinha bugado. Voltei. Era moto. Era moto. Era moto. Eu jurei que era um cara, mano. Atrás de ti. Eita, cara aqui na frente. Nossa, véi. Matei, matei. Fica com 20 de vida, mano. Segura aí, Thales. Tô me curando aqui. Eu vou ficar pulando aqui pra chamar a atenção. Matei, ele é só... Eu... É só eu e mais um. É só eu e mais um. Eu acho que ele tá costa. Eu e... Eu tô correndo aqui, Thales, pra chamar a atenção pra ele não te matar. Ah, vamos ganhar essa partida. Já vai deixando o seu like. Quando ver o cara ver que ela lança a granada, matei o Thales. Vamos procurar o cara. Vamos matar. Vamos matar o último player. Será que ele não tá aqui em cima? Não sei. Tinha uma granada pra ver. Eita. Acho que ele tá na casa. Não. Ele tá ali? Deu muito dano. Ali. Nossa. Ganhamos. Ganhamos? Eu nem sabia que a gente tinha ganhado. Ah, molecada. Ganhamos essa play. Eu ganhei o Thales também. Ah, molecada. Ganhamos uma... Caraca, velho. O cara atirou na minha panela. Eu achei que eu tinha levado um grande dano de queda. Mas, na real, eu não levei o dano de queda. Bom, galera. Como vocês viram, eu e o Thales conseguimos mais uma vitória aqui no Free Fire. Então, o Thales me ajudou muito. Eu matei três players. O Thales matou cinco. Isso foi muito, muito épico. Se você curtiu essa partida, deixe seu like. Manda pra todos os seus amigos que jogam Free Fire. Vai lá no Facebook e curte a página Maurício TV pra tá jogando comigo em live, pessoal. Isso mesmo. Você vai tá jogando comigo em live porque eu faço lives lá. Quer falar alguma coisa, Thales? Você me carregou nessa partida. Pode falar. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Falou, valeu e tchau. Isso aí. Falou, valeu e tchau. Aproveita e clique em algum desses vídeos que está aparecendo agora mesmo aqui na...